Música Música Amor, eu só quero te sentar, amor baby, amor baby, amor, 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 eu só quero te sentar, amor baby, amor baby Não tens exceção maior do que estar contigo, não tens nada mais profundo do que esse teu brilho Oh, és uma deusa, és uma diva, és que eu amo, amor, 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 só com a minha mão, podes confiar de ti vou cuidar Não tenho medo não, não te farei mal, eu só sei te amar Amendo uma bênção, foi só assim eu nunca vi Eu só quero te dar Amor, amor, eu só quero te dar Amor, baby, amor, baby Amor, amor, eu só quero te dar Amor, baby, amor, baby Amor, amor, eu só quero te dar Amor, baby, amor, eu bom Amor, amor, eu só quero te dar Se inscreva no canal. Aisha Não te envoie, Aisha Uma última chance, Aisha Nós doismos para a vida, Aisha Zangalanga, Aisha Alguém lê de Aisha Jéssasuga, Aisha Mano yopona e mena, Aisha O que vendra? Des étoiles dans os olhos, mama Quando é longe de mim, você me entende Enfim, o que é um entende? C'est à tona pour que j'ai jeté l'encre Ma flamme ne finira jamais en cendres La magie du premier amour Me fait ignorer que se terminera un jour Ton odeur que t'as laissé sur notre bed Comment veux-tu que je ne cesse de penser à toi? Aisha, mama Aisha, mama Reviens-moi, Aisha Ne t'en vas pas, Aisha Une dernière chance, Aisha Ne t'en vas pas, Aisha Zangalanga, Aisha Qu'est-ce que j'ai jeté, Aisha Jéssasuga, Aisha Mano yopona e mena, Aisha Zangalanga, 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 Aisha Baby, por que quem não está te inventando? Se não há de ver quem, quem não está fazendo, está te dando certo Deixa amor falar por si E o que eu chamo Nada nunca me estivar Deixa amor falar por si E o que eu chamo Amor Amor e a vida é bom Amor e a vida é bom E só Amor e a vida é bom 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 Tenho uma mulher na minha vida Uma alma e que me deu uma família Eu preciso encontrar uma saída Mas tá difícil, tá difícil demais Ai meu Deus não me deixa trair a minha bebê Meu Deus não me deixa trair a minha bebê Ela não merece, eu sou louco por ela Ela não merece, ela não merece Mas eu preciso da tua ajuda Eu nunca lhe toquei, nisso que lhe falei Eu tento fugir, mas não sei como ela tem Esse poder em mim O homem não é de ferro, mas isso não é desculpa Eu quero mas eu não quero, eu não quero querer Não vou te querer, não, não Já tenho uma mulher na minha vida Ela é a mamã da minha filha Preciso encontrar uma saída Antes que seja tarde, antes que seja tarde do mar Ai meu Deus não me deixa trair a minha bebê Ela não merece, eu sou louco por ela Ela não merece, ela não merece Mas eu preciso da tua ajuda Tirar da minha cabeça Essa mulher E ver que toma juízo No seu lugar Ensina o segredo Pra me defender Me defender Ai meu Deus não me deixa trair a minha bebê Meu Deus por favor eu não quero trair a minha bebê Ela não merece, eu sou louco por ela Ela não merece, ela não merece Mas eu preciso da minha bebê Me ajuda Me ajuda Debora Fox Beat Estou chateada contigo essa noite não dormi bem Por causa da saída que tiveste ontem Eu tentei e não te falar nada Por isso me mantive calada Vi mensagens e várias chamadas Afinal tu tens quantas amadas Não consigo fingir que eu estou bem Tu só fazes tudo o que te convém Não pensas no meu coração Eu penso É a minha atenção Eu penso Só quero saber Só quero saber Tu não me dás motivos para confiar E dessa vez não vou querer ficar Lamento mas não posso continuar Desse jeito Tenho noído Várias vezes sem motivos como foste capaz De ferir os sentimentos de quem só te quis amar Com isso eu sofro acredito Quando digo que eu não estou mal Eu já lhe penso que eu evito O que eu não estou mal Me faz mal Doce Baby 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 yeah 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 Mas sempre adoçar Quando combinamos tens desculpas Mas sempre adoçar Que quer estar comigo Mas nós nunca chegamos a ficar E eu tenho o que esperar Pois não quero forçar Sei que tu comandras Assim vais me temperar até quando Eu não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios O teu corpo a se respirar Enquanto o cico a brincar com aquele teu mamão Eu vou fazer de ti minha voz Isso é quando tens tempo pra mim Eu tô afim de tocar esse bar E como ninguém tocou Afim de provar e colar E porque sei que eu é bom Vem sobrar-me da doce Sobrar-me da doce Traçar-me da doce Sobrar-me da doce A doce A doce Dei sempre a te dar Entender Porque é que contigo é sempre assim Podes dizer não Mas sim mentir Pra mim Dizes que vens me ver Mas não atendes quando ligo pra ti Eu não percebo porque é que Continuamos assim Assim vais me temperar até quando Eu não consigo aguentar Porque tem sempre a adiar Me responde até quando Mas quem mais não é perguntar Quando é que vamos ficar Eu vou responder como Disse eu sei que sim Eu tô afim de tocar e se pare como Ninguém tocou Afim de provar e colar e porque sei que eu é bom Oh, baby Eu não consigo aguentar Sobrar-me da doce Sobrar-me da doce Sobrar-me da doce A doce A doce Sobrar-me da doce Era proibido envolver sentimento Não promete para acompanhar, guardar segredo Não combinado, não estava só curtir o verão a noite Nunca podia nem sequer falar de amor depois Mãe, te consegui, corpaga-te na minha Se minha coração é fraco Não é mais que uma aventura, não é beleza pura É lugar inabolado Se tempo ficar, que vou chegar no fim Que vou levar, eu retarei de mim Que vou deixar o verão passar Se tempo ficar, se tempo ficar, eu sempre feliz Boa e linda e maravilhosa, sim Moda a Deus fazer, moda a Deus fazer A boa é um anjo lá de céu Que Deus mandava ser Me acompanhei para a vida inteira Esse amor com a boa é imortal E poder contar, mamãe, a ti fim de meus dias Dia após dia Se tempo ficar, que vou chegar no fim Que vou levar, eu retarei de mim Que vou deixar o verão passar Se tempo ficar, se tempo ficar, pra sempre feliz É só de imaginar outono, inverno e primavera Se conseguir tocar, bem-o, tortura pra mim Mas se voltar, sentir o mesmo roubo Se vou querer, não vou humilhar Acredita-me, tu espera, por favor Se tempo ficar, que vou chegar no fim Se tempo ficar, que vou chegar no fim Se tempo ficar, que vou levar, eu retarei de mim Que vou deixar o verão passar Se tempo ficar, que vou chegar no fim Se tempo ficar, que vou chegar no fim Se tempo ficar, que vou chegar no fim Obrigado.